Pessoal, será que o Panamá é o país ideal para os seus planos em 2024? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras. Segunda residência legal, segunda residência fiscal, uma segunda cidadania, abertura de empresa offshore, abertura de conta bancária no exterior, investimentos imobiliários no exterior, investimentos financeiros no exterior e por aí vai. Bastante coisa, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre o Panamá, tá? E se ele, se esse país aqui, o Panamá, cabe nos seus planos para 2024, tá? Se realmente é um país para você, porque tem muita gente que pensa, ah, eu quero ir para o Panamá. Mas será realmente que o Panamá é o país ideal? Se cabe no seu budget, se cabe no seu orçamento, se é realmente o país para você? Vamos falar assim rapidamente sobre isso, vou tentar não me alongar muito. Bom, o Panamá, pessoal, até dois anos atrás, dois anos, três anos atrás, 2020, era um país facinho de entrar, tá? Você simplesmente colocava aqui, abriu uma conta bancária, colocava 5 mil dólares na conta bancária e você tinha a residência permanente aqui, tá? Fácil. Porém, com a quantidade de pessoas vindo naquela época, o governo pensou, nós temos que criar outros, alguns pré-requisitos para a gente qualificar essa imigração. Não é uma coisa de malvadão, né? Que nem os Estados Unidos, isso é para qualificar as pessoas que estão entrando. Então, eles criaram a residência provisória de dois anos para os países amigos, que são 50 aí nações, mais ou menos umas 50 e poucas nações, e o Brasil está dentro delas. E você, que é brasileiro, tem que passar por essa residência provisória de dois anos e depois renovar para a residência permanente de cinco anos. E se você quiser se naturalizar para conseguir a cidadania panamenha, aí sim é mais um processo de um ano, dois anos, que pode ficar em cima da mesa do presidente em questão nessa época, dependendo do presidente se é um cara legal ou não é assinado, certo? Pode demorar, então, a sua cidadania até nove, dez anos. Aí tem pessoas que dizem, ah, mas o Panamá não reconhece segundo a cidadania. Sim, o Panamá pede para você jurar que você será somente panameio, mas o Panamá não vai atrás disso, não tem comunicação com nenhum país, você não vai perder a sua cidadania em outro lugar, tá? Então, é um passaporte realmente interessante para o futuro e, na minha opinião, esse juramento deve sair, não deve ter mais esse juramento. Como no Chile não reconhecia a segunda cidadania, para hoje reconhecer, quer dizer, desculpa, eles tinham essa questão de juramento e tal, não reconheci, eles não tinham esse processo de aceitar a segunda cidadania, hoje aceita. E também o passaporte aqui no Panamá vai aceitar, provavelmente, os Estados Unidos vão aceitar o passaporte panameio sem a necessidade de vir para os Estados Unidos, logo, logo, como aceitaram para o Chile há um tempo atrás. Isso depende muito da questão aí do PIB per capita, quando cresce muito, e da quantidade de pessoas que estão mudando para os Estados Unidos. e o panameio não quer mais viver nos Estados Unidos, o panameio quer ficar no país. O PIB per capita aqui é 42 mil dólares, 29 mil dólares é o do Chile, 45 mil dólares é o de Portugal, então você percebe que o panameio não quer ir embora daqui. Resultando no assunto, para você vir para cá, você também precisa ter uma conta bancária. E para abrir essa conta bancária, o advogado daqui do Panamá tem que apresentar você para um banco, certo? E isso tem um custo, por quê? Porque tem que ser feita uma due diligence, uma análise de crédito seu, do seu imposto de renda no Brasil, de como você ganha dinheiro, e isso dura de seis a oito semanas. Então, é um processo que já começa a ser caro na abertura da conta bancária. Isso para praticamente todos os processos do Países Amigos, sendo o Países Amigos que a gente possa abrir uma empresa para você, para você se autocontratar, que é uma oferta laboral de uma empresa panameia. Então, o que a gente faz? A gente abre uma empresa para você, uma SA que você se autocontrata, você vai precisar ter um permisso de trabalho, você vai se autocontratar, a gente já tem que abrir essa empresa, você tem que ter a conta bancária, e a gente faz o processo migratório de dois anos. Então, esse processo é caro, pessoal. Ou você investe 200 mil dólares aqui na renda fixa, que paga em torno, aqui nos bancos, para em torno de 6,5%. E aí, dentro do banco fica duas contas, a renda fixa fica preso três anos, e o dinheiro que vai rendendo da renda fixa paga em outra conta, e você pode usar na outra conta. Disso, você não vai precisar ter empresa, então você só vai ter essa conta no banco, e a gente faz a migração em cima dessa conta no banco. É 200 mil dólares para uma única pessoa, para fazer a migração, e se você tem dependentes, é 4, 5 mil dólares para cada dependente a mais. Tudo isso tem o valor do processo também. Isso é nações amigas. Nós podemos fazer também pelo rubilado, que é o aposentado, se você consegue comprovar uma aposentadoria equivalente a mil dólares que você recebe de INSS no Brasil ou aposentadoria para o resto da vida de algum outro órgão, não pode ser aluguel nem investimento, tem que ser aposentadoria. Se você comprova isso para o casal, a gente consegue comprovar aqui como rubilado, a gente faz a comprovação aqui no Banco do Panamá, e aí, Banco Nacional do Panamá, e aí a gente faz o processo, abre a conta bancária, você deposita de 5 mil dólares na conta bancária, e aí a gente faz o processo. Esse é um dos mais baratos que tem, porque você já vai para a residência permanente. Outro que você vai também para a residência permanente é o Panamá e Itália, se você tem uma cidadania italiana, a gente faz a mesma coisa. Abre uma conta bancária, você deposita de 5 a 10 mil dólares, e a gente também abre uma empresa, porque isso é interessante você ter uma comprovação de que você está aqui no Panamá para fazer algum tipo de negócio, ou você aluga um apartamento para a gente demonstrar que você realmente está vindo morar aqui. E aí a gente faz também a residência direto para permanente. Então, a residência permanente é direto o aposentado, ou o Panamá e Itália. Os outros teriam que ser ou a contratação de você mesmo através da sua empresa, ou o investimento de renda fixa, ou o investimento de 200 mil dólares no imóvel, que é igual a renda fixa, mas o seu imóvel fica 3 anos parado, o valor mínimo é 200 mil dólares à vista, ou financiado um valor superior a 200 mil dólares, mas você tem que dar 200 mil dólares de entrada. Pode ser um apartamento na planta? Pode, mas você tem que colocar esses 200 mil dólares na planta em forma de um trust, que fica preso esses 200 mil dólares que você possa comprovar para a imigração que você está investindo esses 200 mil dólares. Então, vocês estão olhando a complexidade que é vocês fazerem essa migração aqui para o Panamá. Não é fácil. Vocês precisam ter uma comprovação que vocês têm capacidade financeira de vir para cá. Então, a gente vai fazer uma análise de 6 a 8 semanas mostrando para um banco que você pode abrir uma conta no banco e aí o banco aceitando, você colocando dinheiro no banco, aí escolhe um desses processos e a gente leva para a imigração. Quando você está aqui, a gente registra tudo na imigração, faz o processo, você aceita, a gente tem que levar um desses processos aí. Normalmente, o brasileiro vai cair na residência provisória de 2 anos, depois de 2 anos, tem que fazer um outro processo de residência permanente para você vir aqui. Então, pessoal, é caro. É caro. Diferente do Uruguai, que é um processo de residência permanente, demora um ano, mas você só precisa tirar o RG. É simples, fácil. O do Paraguai também, você só precisa tirar o RG. O problema é que já tem a residência de 2 anos e depois você tem que repetir para mais uma residência permanente. O processo. Então, o Uruguai pode acontecer alguma coisa, isso pode mudar, daqui a pouco eles botam a residência de 2 anos também provisória. Tá? O que mais do Panamá que você pode saber para você? Bom, vamos mostrar aqui com a questão do custo de vida. Vamos lá. A gente tem aí o site o Nambio que mostra o valor do custo de vida. Tem um índex aqui que se você pegar o de Nova York, ele é um índex 100. Então, imagina que o valor de Nova York o custo de vida é 100 e a gente vai pegar aqui São Paulo para ter uma noção. São Paulo é 41. Então, é 41% de Nova York o custo de vida. E Rio de Janeiro é 41. Também os dois são muito parecidos. deixa eu ver Brasília aqui Brasília é 37 um pouco menos. Então, se a gente pegar Panamá a gente vai ver que Panamá é um pouquinho um pouco mais caro do que Rio de Janeiro e São Paulo. Então, pessoal, não é barato também viver aqui mas é parecido viver o custo de vida viver aqui no Panamá. A gente tem que ver algumas questões. Esse site aqui ele leva muito em conta o custo de vida de comida de aqui vocês podem clicar e vocês vão ver mercado transporte utilities que tem internet tem eletricidade tem tudo aqui. Então, vocês podem checar aqui se vocês não se se importariam de pagar esses valores. Aqui, por exemplo, apartamento de três dormitórios no centro da cidade dois mil dólares. Isso está bem coerente porque eu pago aqui mil e quinhentos para um apartamento de dois dormitórios mas olha só, pessoal, essa vista e é de luxo. Eu não sei se vocês conseguiriam um apartamento com essa vista no Rio de Janeiro. Então, se vocês conseguem entrar aqui no Panamá gastando um valor alto para entrar aqui no Panamá de migração, vocês depois conseguem tirar em termos de custo de vida porque é muito parecido com o Brasil mesmo sendo dolarizado. Já o Uruguai ele é um valor mais alto do que aqui mas o processo é mais barato. Agora, a gente não passa valor dos nossos processos honorários por motivo da nossa empresa por motivo de estratégia de empresa e também que a gente não divulga isso num vídeo que depois fica um ano aqui parado e aí tem um valor e a pessoa vem e está outro. Se você quer saber sobre valores de processo faça a nossa consulta. Você não adianta você pegar e vir mandar e-mail pedindo o valor para você saber do processo sem fazer a nossa consulta. Você tem que fazer a nossa consulta seja de 25 minutos ou de 50 minutos e aí a gente vai conversar se você se enquadra no Panamá ou no Uruguai ou no Paraguai ou nos Estados Unidos ou o que for e a gente vai passar os valores para você do processo. A gente não passa valor por e-mail a gente não passa valor por comentário nem por YouTube. Tá bom? Só fazendo um adentro aqui. Deixa eu voltar aqui. Então nesse site vocês podem analisar bem como é que o custo de vida aqui. Outra coisa do Panamá que daí você já pode saber se é para você ou não é se você tem uma profissão com diploma por exemplo advogado médico fisioterapeuta sei lá educador físico vai nesses diplomas principalmente da saúde engenheiro arquiteto vocês não podem trabalhar no Panamá certo? Panamá fechou para vocês trabalharem na maioria dessas profissões vocês tem que ser panamenho nato tem que ter nascido aqui ah mas eu quero trabalhar como corretor de imóveis corretor de imóveis você tem que primeiro passar pela residência professora de dois anos né e ter cinco anos de residência permanente aí sim você pode fazer o curso corretor de imóveis e trabalhar com corretor de imóveis tá então pra quem eu sugiro vir pro Panamá empresário né você quer abrir uma empresa né você quer abrir um restaurante você quer abrir um um hotel uma pousada você quer construir né você vai contratar o engenheiro você vai contratar o arquiteto você vai contratar os panameños aí sim você vem é empreender num país que tá crescendo a 6% ao ano né que não tem banco central que que realmente faz girar o dinheiro certo mas mais do que isso é pras pessoas que eu sugiro realmente o Panamá são pessoas que não vão fazer dinheiro aqui dentro que vão viver aqui vão usufruir de uma qualidade de vidas 100% segura tá com o preço das coisas metade do valor por exemplo bens como carro eletrônicos essas coisas na metade do valor do Brasil por causa dos impostos aqui é 7% de imposto de consumo né mas que você ganha o dinheiro de fora explorando mercados dos Estados Unidos da Europa do Brasil seja como uma consulta ou venda de curso aí você vai trazer o dinheiro de fora pra cá sem imposto tá seja na pessoa física ou com uma empresa panamenha ou fazendo trading bitcoin nas ações dos Estados Unidos ou da Europa ETFs etc você pode viver disso aqui no Panamá tá então isso sim é pra você que você tem um canal de Youtube trabalha com consultoria e cursos aqui você vai viver muito bem tá mas lembra você vai fazer um baita de um investimento pra vir pra cá certo lembra disso Panamá não é um país pra você vir aqui trabalhar de garçom não é um país pra você vir aqui entrar ilegal e trabalhar limpando banheiro entendeu e você não vai conseguir fazer isso mas nos Estados Unidos também é muito difícil então aqui não é um país pra você replicar os Estados Unidos aqui é um país pra você vir ter uma vida legal então pra você ter uma vida legal você vem investir no país trazer dinheiro pro país pro país ver que você é um imigrante com dinheiro e que você vai ser aceito na sociedade tá ah mas Carlos eu não tenho esse dinheiro todo então vamos analisar um outro país pra você vamos analisar o Paraguai que é um país que tem uma um custo de vida menor que o do Brasil e o Brasil é baixo tá pessoal o pessoal reclama do custo de vida do Brasil Brasil com relação ao restante do mundo é baixo tá então a gente faz a residência pro Paraguai ah mas o Paraguai é um país que não tem nada pra fazer é um país que eu não quero então vamos fazer pro Uruguai tá ah mas o Uruguai também é longe de tudo não sei o que tá então então de repente você tem direito aí de repente a gente fazer um Green Card ou quero ir pra Portugal eu não indico você ir pra Portugal então a gente mesmo assim a gente faz né se você realmente quiser ir pra Portugal a gente faz quero tirar só a cidadania de Portugal a gente tira pra você né italiana a gente tira pra você ah eu quero ir pra Dubai beleza pra Dubai você vai gastar muito mais do que o Panamá mas você quer ir beleza você vai pra Dubai então a gente tem que pensar que na teoria das bandeiras cada país é um tipo de investimento pessoal é investimento e eles são diversificados tá se você quiser fazer um plano pra ir crescendo você tem que primeiro ah eu não tenho tanto dinheiro pra chegar no Panamá mas eu posso começar com o Uruguai o Panamá é pra daqui a 5 anos então eu quero sair do Brasil imediatamente então eu vou chegar no Uruguai primeiro ah não mas eu quero continuar no Brasil eu não quero sair do Brasil ainda é eu não vou indicar pra você fazer um baita de um investimento no Panamá e não sair do Brasil entendeu então você pega investe no Uruguai investe no 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 Paraguai mantém ó tenha a cédula dos dois e não mude fique no Brasil então você gasta pouco agora quero investir no Panamá então vá pro Panamá realmente vai empreender aqui no Panamá venha trazer dinheiro pro Panamá ou é coloca a sua empresa aqui se instale aqui e vai ganhar dinheiro vendendo produtos pros Estados Unidos pro trazendo da China importando fazendo alguma coisa que realmente vai vai explorar o desenvolvimento do Panamá agora você vai tá não se assusta você vai sim gastar dinheiro pra vir pra cá tá às vezes talvez cinco vezes mais do que o valor que é pro Uruguai tá cinco vezes mais que o valor que é pro Paraguai mas vai gastar certo então só pra saber os processos são muito mais difíceis de fazer e e o processo a gente faz completamente pra você a gente só precisa escolher se vai ser o rubilado tá que é o mais tranquilo o mais barato pessoas que tem aposentadoria acima de mil dólares o Panamá Itália também vai direto pra residência permanente tá se você tem cidadania italiana venha falar com a gente você só precisa fazer abrir uma uma conta bancária botar uns 10 mil dólares abrir uma empresa ou alugar um apartamento aqui também ou o a gente fazer o País dos Amigos pros brasileiros que vai ser residência provisória de dois anos tá e aí a gente vai ter que escolher ou você abrir uma empresa e contratar você mesmo certo aí é bem complexo pessoal porque você vai ter que ter vai pagar imposto social vai ter que se autocontratar vai ter que estar aqui eu posso explicar o processo melhor em outro vídeo ou na consulta ou você ser um inversionista comprar ou um imóvel ou na renda fixa 200 mil dólares abrir a conta obviamente e fazer o processo também de residência provisória de dois anos depois fazer o processo de residência permanente então é caro certo não tô querendo assustar ninguém mas é só pra não vir na consulta e dizer assim ah meu Deus eu não sabia que era tão caro olha é caro é caro tá e a gente não fala nos comentários os valores a gente não fala nos comentários é no instagram a gente não responde e-mail com os valores se você quiser saber os valores faça a consulta a gente analisa o seu caso específico e aí diz ó você tá se encaixando mais pra cá paraguai uruguai ou panamá a gente pode te ajudar nesse quesito aqui tá é assim que a gente vai trabalha não insistam de outra forma tá bom então era isso se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação a panamá deixa aqui nos comentários o panamá é um ótimo país mas lembrem que todo país tem diversos problemas tá e aqui também aqui tem diversos problemas só pra lembrar a eleição aqui no panamá é em maio né e todos os candidatos são de direita praticamente centro e de direita tá a representação aqui é quase nula da esquerda esquerda é quase nula beleza esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais